Vamos começar curtindo, sucesso vindo lá de Jiquiriçá, diretamente para o Música na Veia. Jimmy Souza, vem pra cá, meu querido! Eita! Seja bem-vindo ao Música na Veia. Obrigado. É um prazer receber você. Prazer todo meu, boa noite a todos. Também é um prazer estar aqui nessa cidade linda pela primeira vez. Espero vir mais vezes. Ah, pode deixar, deixa comigo. É a primeira vez também nesse programa aqui, né? Programa Música na Veia. Primeiro de muitas vezes, com certeza. Quem vem, volta. A verdade é essa. Jogue duro, viu, Jimmy? O programa é todo seu. Obrigada por ter vindo. Jimmy Souza, pra tocar no barredão. E falou mal de mim pra você, e falou mal de você pra mim. Você falou pra pessoa errada. Não sou assim igual a você. Que fica o tempo todo falando dos outros para se aparecer. Passo o dia todo na rua sem ter o que fazer. Quando eu saio, fica olhando. Quando eu chego, olha também. Pra ver se eu cheguei sozinho, ou se eu cheguei com alguém. Aqui não adianta se esconder. Sempre tem alguém olhando. Pra outro dia, sair comentando. Pra outro dia, sair comentando. Cidade pequena, tudo pequeno. É só a língua do povo que é grande. Cidade pequena, é tudo pequeno. É só a língua do povo que é grande. E falou mal de mim pra você, e falou mal de você pra mim. Você falou pra pessoa errada. Não sou assim igual a você. Que fica o tempo todo falando dos outros para se aparecer. Passo o dia todo na rua sem ter o que fazer. Quando eu saio, fica olhando. Quando eu chego, olha também. Pra ver se eu cheguei sozinho, ou se eu cheguei com alguém. Aqui não adianta se esconder. Sempre tem alguém olhando. Pra outro dia, sair comentando. Pra outro dia, sair comentando. Cidade pequena, tudo pequeno. É só a língua do povo que é grande. Cidade pequena, é tudo pequeno. É só a língua do povo que é grande. Tchau. 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 Tchau.